Um bom sete de setembro a todos. Eu acho que foi uma resposta positiva da cidade. São três anos que não ocorreu o desfile, né? Dois por conta da pandemia e o ano passado por uma forte chuva. A estrutura estava pronta, tiveram que ser cancelado em última hora. Aquilo que foi uma boa resposta, assim, a rua estava bem alegre. Você percebia nas pessoas aí uma satisfação. Toda a rede escolar municipal desfilou. Contamos aí com o apoio das forças de segurança. A criança, os núcleos de terceira idade. Acho que houve um público bastante eclético aí. Uns participantes bastante ecléticos que enriqueceram o desfile escolar, o desfile cívico de sete de setembro. Até a gente sente falta no ano que não tem o desfile. É uma integração bonita com valores de civismo, patriotismo, união, né? Na verdade, o sete de setembro é uma data que nos permite a independência, que é uma data onde se buscou ter união e paz para o país. Então, a gente fica muito feliz de encontrar o público.